Música Bem, eu acho que você já deve ter ouvido falar na história do Lucas. O Lucas é um jovem de 24 anos que precisa fazer um transplante do intestino. Eu vim até a sua casa para que ele possa contar, junto com a sua mãe, a Joelma, a sua história. É uma história de sofrimento, mas é uma história de muita fé. E eles acreditam que vai dar certo. E com certeza vai. Já fui me encantando com vocês, até pela força espiritual que é muito forte. Eu vou primeiro conversar com você, Joelma. Eu queria que você começasse contando para mim como é que começa essa história do Lucas. Pois é, Mariana. A história do Lucas começou em 2010, com uma forte crise de vômitos. E assim, nesse período nós descobrimos que o Lucas tinha uma má formação congênita, que até então ele tinha convivido muito bem com isso. Isso não tinha trazido para a vida dele nenhum transtorno que impedisse ele de se alimentar, de viver normalmente. Tanto é que está se vendo aqui um rapaz de 1,80m, tinha vida saudável, fazia atividade física sem nenhum problema. Faculdade, exatamente. Vida normal para o jovem da idade dele. Então, em 2010, nós fomos surpreendidos com essa notícia de que o Lucas tinha essa má formação e que possivelmente teria uma correção cirúrgica para o caso dele. Só que aí, por conta do quadro dele mesmo de vômito, do jeito que apareceu em 2010, esse vômito cessou, ele ficou entre 2010 e 2012 ainda bem. E aí, em 2012, o retorno do vômito com mais força e aí ele teve a indicação cirúrgica para corrigir essa má formação. O que aconteceu é que, na cirurgia de 2012, o médico descobriu que a má formação do Lucas era muito mais severa do que o que eles haviam identificado através dos exames. Mas fez a cirurgia, foi tudo bem no primeiro momento. Algumas horas após essa primeira cirurgia, o Lucas apresentou um quadro de dores fortes, de vômitos com sangramento e aí foi preciso reabordar o Lucas, reoperar no mesmo dia. E aí, nessa segunda cirurgia, que foi em 10 de agosto de 2012, o Lucas restou para ele, após essa segunda cirurgia, 13 centímetros de intestino delgado e cerca de 50% do intestino grosso, o que caracteriza a síndrome do intestino ultracurto, que hoje é o quadro do Lucas. Ele precisa de um transplante de intestino para sair desse quadro. Porque quem não tem intestino, ele não tem absorção de nutrientes. Então, não adianta ele comer por boca porque não vai servir. Não adianta ele beber porque não vai servir. Ele se mantém vivo hoje graças a uma nutrição administrada via cateter, que no braço ele tem um cateter. E ele recebe isso diariamente, 18 horas por dia, recebendo essa alimentação especial para ele poder ficar bem. E só o transplante de intestino vai resolver o problema dele. O início foi bem difícil, foi um choque mesmo. Passei tempos bem dolorosos, assim, para até assimilar essa ideia, essa ideia toda, mas com o apoio da família, a gente conseguiu, está conseguindo superar esse problema e se manter motivado, não pode perder o bom humor, tentar brincar com situações difíceis e fé também, ter fé que vai conseguir superar os problemas. Abrir mão de viver, de estudar, de me relacionar com outras pessoas, de sair, foi, eu diria, o maior baque, o maior impacto na minha vida foi esse, foi deixar de viver mesmo e viver só para aquilo, viver só para as 18 horas que eu tenho. Por dia ali, ter que tomar medicação, ter disciplina para não ter infecção de catéter e manter disciplinado, isso foi a maior dificuldade. Além de tudo isso, nós ainda temos a questão judicial, porque o governo, o transplante está praticamente impossível de se realizar aqui no Brasil, nós queremos fazer fora do país, daí a nossa campanha, porque a justiça mandou que o governo pague, mas o governo recorre dizendo que é muito caro, que não pode pagar. A alimentação do Lucas, nós tivemos que entrar na justiça para poder ficar um pouco aqui em Teresina, porque foram três anos e meio direto em São Paulo, lá o governo de São Paulo fornecia regularmente, aqui em Teresina viemos, o governo negou, nós tivemos que entrar na justiça. Então, são embates muito grandes para a nossa família, que nós temos enfrentado o nosso dia a dia, tem sido assim, viver isso 24 horas. O mundo que a gente vive, Mariano, é o mundo, o Lucas precisa comer, o Lucas precisa beber, é esse o mundo que a gente vive hoje, em função dele, para ele e por ele. E daí, assim, a campanha, nós começamos essa campanha de arrecadação de recursos, não foi de maneira intempestiva. Olha que a gente sofre de 2012, só agora nós resolvemos entrar, porque nós sempre acreditamos nas instituições brasileiras, a gente achou que os hospitais iriam dar conta, fazer o transplante. Quando a gente percebeu que essas possibilidades estavam todas esgotadas, foi isso que nós resolvemos apelar, mesmo para a solidariedade do povo piauiense e do povo brasileiro, que a gente sabe que vai dar essa resposta positiva para a gente. O transplante que o Lucas precisa hoje, quer realizar nos Estados Unidos, ele custa um milhão de dólares, cerca de um milhão de dólares. E aí, quando o governo recorreu da decisão, o que é que nós imaginamos? Se o Lucas tiver um milhão de amigos e cada amigo doar o valor referente a um dólar, nós vamos conseguir atingir nosso objetivo, né? Então, a nossa campanha é um milhão de amigos para o Lucas, juntos até a vitória e ainda depois, porque cada... Está bem aqui, olha aqui, está na camisa. Está na camisa. Então, nós temos site, nós temos Facebook da campanha, Então, é um milhão de amigos, junto pelo Lucas, cada amigo doar o valor de um dólar, que é pouco mais de três reais, menos de quatro reais, não vai fazer falta para você, mas para a gente vai somar e vai ajudar a resolver o problema do Lucas. É muito importante. Para nós é fundamental, é vital, é a vida do Lucas. No dia em que você estiver completamente curado, qual vai ser a primeira comida que você vai comer? Diga para mim aqui. Uma panelada. É dos meus... Opa! Adorei a panelada. Eu vou vir comer com você essa panelada. Por favor, me convide. Você pode ajudar? Sim, o Lucas. É muito fácil você ajudar. Olha aí, aí está os endereços eletrônicos do Lucas, e dentro desses endereços você vai também encontrar a conta no banco para você ajudar. Só um, ajude. Três reais, quatro reais não vai fazer falta na sua vida e vai fazer muita diferença na vida desse jovem rapaz. Um, ajude, 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 um Música